Você não tá vendo que a nossa paixão Não tem sexo pra me agradar Mas você implica e não se liga Tô querendo amor e você arrumando briga Se me conheceu assim Não vem reclamar de mim Dizer que é defeito Se foi o meu jeito que te acendeu, te conquistou Não vem querer me mudar Quem vai me controlar Sou diferente, mas sou transparente Me aceita do jeito que sou Vai ter o meu amor Pra vida inteira se você quiser Me ama como eu sou Que eu já te amo como você é Vai ter o meu amor Pra vida inteira se você quiser Me ama como eu sou Que eu já te amo como você é Você não tá vendo que a nossa paixão Tá esfriando, tá apagando Tô querendo resolver, você tá complicando Mas quero acesso pra me agradar Mas você implica e não se liga Tô querendo amor e você arrumando briga Se me conheceu assim Se me conheceu assim Não vem reclamar de mim Dizer que é defeito Se foi o meu jeito que te acendeu, te conquistou Não vem querer me mudar Não vem pra me controlar Sou diferente, mas sou transparente Me aceita do jeito que sou Vai ter o meu amor Pra vida inteira se você quiser Me ama como eu sou Que eu já te amo como você é Vai ter o meu amor Pra vida inteira se você quiser Me ama como eu sou Que eu já te amo como você é Eu só te amo como você 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 Para você não me compre no meu amor 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 Para você não me compre no meu amor